As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar. Ei, aquele mulambo daquela miranha, a linha aqui me dá sossego. Ai, que revolta, viu? Olha lá, a miranha falsa andando de skate. E mal, por sinal, quase caiu. Quer saber? Agora eu quero andar de skate. Vou lá pedir essa miranha falsa, ver se ela me empresta. Fala aí, miranha, vim na paz. Você, miranha, vindo na paz é ruim. Calma aí, miranha. Olha, ó, eu vim na paz. Eu só queria andar de skate um pouquinho. Ah, não sei não, hein? Você tá me cheirando coisa estranha. Pera aí, se ela quer andar de skate, primeiro vamos jogar bola. Ela vai se ver comigo. Aí, miranha, tu quer andar de skate? Mas primeiro vamos jogar bola, o que tu acha? Ai, tá bom, paz e amor. Mas você tem que me jurar que você vai deixar eu andar de skate. Claro, o trate! Bora! Vamos lá! Ah é? Segura essa cortada. Oh, miranha, essa não valeu não, machucou, poxa. Foi sem querer, querendo. Ah, então pelo menos me dá um skate aí. Você acha mesmo que eu vou te dar skate, garota? Somos daqui agora, passa! Ai, eu sabia que tinha alguma coisa aí. Inocente como sempre, né, juvenil? Beleza, então. Isso não vai ficar assim. Ai! Acabou os seus poderes, miranha falsificada. Agora eu vou ir na casa dessa mocreia pra ela ver o que é bom pra tosse. Oh, miranha! Oh, miranha descolificada! Uma injeção ela quis me aplicar, não sabia que pouco ia durar. Agora nela o troco vou dar, toda pintada ela vai ficar. Aquela falsa tá vindo pra cá, por que me olhando tanto ele está? Tô achando que ela quer brigar, anda a mulambo começa a falar. Amiga, se acalma, pra que essa raiva? Não quero mais treta vencer minha parceria e o que acha? Tu tá estranha, cara de sonsa, me chamou de miga e quer parceria, se é coisa de cobra. Um cãozinho vai lá salvar. Um de guria, não tô vendo onde está. Segura a onda, uma picada vai sentir. Ai, meu popô, segura que eu vou cair. Andar me ajuda a levantar, o que tu fez estou fraca e pintada. Falei do cãozinho pra você distrair, e de amiga sua queria fingir. E é... Sua vaca! Uau! Olha só que gatinhas! Quer dizer, a morena é mais gatinha. Ai, amiga, aquele rolê foi muito aleatório, você acha? Ai, fala, amiga, fiquei boba. Aqui, mas eu não vou poder ir hoje, tá? Ai, baixa astral. Baixa astral total. E, ó, amiga, já deu minha hora, já tenho que ir. Minha mãe já tá me ligando também, amiga. Beijo, tem que correr. Ai, que sujo. Eu tô sonhando. Não. Eu tô no céu. Não. Então é um paraíso. É, quase. Ai, me carrega. Você tá pesado. Ai, grosseiro. Hum, que lindo. Obrigada por tu me salvar, eu te agradeço. Meu pé, acho que tosse. Que isso, garota, não tem que agradecer. Pra isso que estou aqui, tá tudo certo. Aranha, você me deixou boba. Tô apaixonada e me derretendo por qualquer coisa. Não sei se vai rolar, loirinha extravagante, mas... Se quiser arrumar a sua amiga morena, eu vou me amarrar e vou ver se comigo ela namora. Que idiota, o que é que tu disse? De bonzinho, acho que tu finge. Ia te levar pro punk pra tomar breja. E depois passar no podrão que fica na esquina. Ia te fazer crescer uma pança. Ia te amar como um idiota ama. Ai, ai. Queria tanto arrumar uma namorada rica ou pelo menos uma arrumadinha. Pra eu passar esse dia dos namorados aí. Me dar um monte de presente. Ah, mas... Eu tenho que voltar a trabalhar. Ah, mas quem dera, né? Ser rica tá meio difícil, mas... Arrumadinha, eu posso me arrumar. Ele não vai escapar. É hoje que o Tião vai se apaixonar. Eu vi no YouTube como se maquiar. Vou me arrumar. Vou me arrumar. Agora vou passar o leptim. E botar o cílio bem coladinho. Hoje eu vou arrasar. O Tião vai amar. Comigo vai querer casar. Tião, olha. Hoje tô arrumada. Dá uma zoiada. E você vai chonar. Credo, tá toda pintada. Vai lavar a cara. Senão cê vai me assustar. Para com essa palhaçada. Com cê não quero nada. Vê se sai pra lá. Chega, eu vou ir pra casa. E pra sua cara. Nunca mais. Vou olhar. Eu, hein. Quero uma namorada rica de pobre. Já basta eu, hein. Sai pra lá, Zé. Mas eu não sou pobre, viu, Tião? Eu não sou pobre. Eu tenho um iPhone. Você pode namorar comigo. Sai pra lá, Gloréte. Parcelou em 24 vezes no cartão? Eu, hein. Não fica bravinho. Cê vai casar comigo mesmo. Ô, Zé. Perdeu o parça manete, mano. Cê tomou um gol aí, mano. Não, Zé. Ô, Zé. Tá doido. Tá na minha vez, Zé. Tá não, ó. Ô, Crebinho. Cê tá aí me tirando, mano. Pode me dar essa manete aí. Ô, mãe. Ô, mãe. Pirracinha, bebê chorão. Tá na... Ô, Zé. Cê tomou um gol de mãe. Ô, mãe. Ô, mãe. Aqui, ó, o Crebinho. Tá na minha vez. Eu quero saber, não, mano. É o Crebinho, mãe. Ó. Pode parar de gracinho. Romário, cê só apronta. Crebinho, não se irrita. Qualquer coisa, cê me conta. Olha só o que me arruma com a sua pirracinha. A mãe tá boladona. A mãe tá boladona. Tudo, 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 tudo sobra pra você. Tudo, 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 tudo sobra pra você. Se me der mais uma broca, mãe, bate em você. Crebinho, cê tá tirando, agora cê vai ver. Tá falando só besteira, agora pra correr. Help, 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 help. Mãe, ele quer me bater. Help, 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 help. Mãe, ele quer me bater. Falou que eu tô tirando e, mãe, eu vou correr. Romário, passa agora. A China vai comer. Bicho, 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 bicho. Vou me esconder. Bicho, 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 bicho. Vou me esconder. Romário, olha a gracinha. Por favor, não se esconda. O Crebinho me ajuda. Tô nervosa pra caramba. Será que ela escuta? Se eu der uma corrida pra fora, aqui de casa. Pra fora, aqui de casa. Scoot, scot, 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 ele correr. Scoot, scot, 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 ele correr. Mãe, pega a sua correia que agora é pra valer. Romário, eu te achei. Agora cê vai ver. Mãe, deixa eu te explicar pra você entender. Explique, 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 eu quero ver. Explique, 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 eu quero ver. Tô pensando cala a boca, eu não quero entender. Mãe, a senhora tá certa, melhor de render. Bicho, 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 o que fazer? Bicho, 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 o que fazer? Olha aqui, vocês dois, vocês dois se comportam, tá? E Romário, vigia seu irmão, tá? Cuida dele porque ele é pequeno Você como mais velho, cuida dele, tá? Não deixa nada acontecer com ele Eu vou ficar aqui fazendo meus stories Pra vizinhança ver que eu tô no clube, tá? Ah, nem mãe, tudo eu tenho que olhar esse pirralho, mano Mas, você tem que me olhar E você comporta, viu, mano? Nesse piscinão, vambora, cara? Querem nessa piscinão? Calma aí, Zé, eu tô te olhando Olha seu irmão, tá? Olha seu irmão Falou aí, mãe Tchau Mano, esse clube é da hora, da hora Nesse piscinão nós vamos nadar Isso aqui é melhor do que praia Não quero voltar pra casa As pampas nós vamos ficar Bora pular nesse piscinão Crebinho, calma aí, meu irmão Romarinho aqui, você deixa isso pra mim É moleza, fraga só o seu irmão Aprendi com o papai agora, agora Quando eu falar, trezo e pula O crebinho tá cheio de marra Ele vai pular agora, será que sabe nadar? A piscina é funda e agora, agora Romarinho, venha me salvar Mano, a água está gelada Não ia entrar agora Mas vão ter que te salvar Vem irmão, vem me salvar Ai meu parceiro, meu irmãozinho Eu juro que eu tô dando pé não É, vem logo, vem Tô chegando, mano Oh meu Deus do céu Ô mano, mas você dá pé nessa parada, mano Você tá me tirando, Zé Tiolei você Ô crebinho, ô crebinho Você me trollou, mano Ela se sabe nadar, Zé Romarinho, você pulou na hora, na hora E correu pra poder me salvar Mas com isso você não contava Que o pai aqui nadava Só queria te trollar Mano, você tá de zoação Olha só, tô todo molhadão Eu só trouxe essa camiseta No Uber vai rolar treta Não vou poder entrar, não O problema é só seu Agora, agora Vou querer você se virar É melhor medir suas palavras A vingança preparada Com ele vou aprontar Já está na hora de ir embora, embora A bola nele eu vou jogar Acertei a mãe E agora ela já tá furiosa É melhor eu vazar Não, mãe Foi sem querer, mãe Pelo amor de Deus, mãe Foi sem querer? Foi sem querer? Eu vou te mostrar o que foi sem querer, Romarinho Eu vou te mostrar o que foi sem querer Eu vou te pegar agora Eu vou te pegar agora, Romarinho Espera que eu vou te pegar Eu vou pegar você, Romarinho Olha, você vê aqui, menino? Ué 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 Muito tempo estou sem aprontar Não tô entendendo Por que eu estou assim? Eu também estou igualzinha a você Vamos mudar isso daí Eu não arrego Tem um garotinho ali à toa Com picolé que parece Está com uma cara boa Pegar dele eu vou Espera que a gente vai Garota, me dá esse picolé agora Passa já pra cá Porque eu fico nervosinho à toa Anda logo comigo, divide Nem vem e por favor não insiste Eu mandei me dar E você chegou na hora Pra me atrapalhar Pegar o picolé da pessoa Alequina, ele viu minha cara Sou mais malvado E ele me entregou na hora Aí, Alequina, quer saber do negócio? Oh, falei Tchauzinho pra você Hi, meu crush Oi Tudo bem? Ah, você quer me encontrar na sorveteria? Hum, tá bom Eu vou, eu vou, eu vou me arrumar aqui Tá, tá, tá Tá Beijo, é Ah Ai, como eu amo ele Ele quer me encontrar Deve que ele está gostando de mim Lógico Ai Eu sou a Gislene Nossa, eu amo muito a minha crush Blá, blá, blá Eu, hein Louca Julia, eu vou ver meu crush Me dá aqui uma ajudinha Que manetinha ajuda Vai ver se eu tô lá na esquina Espera aí, Gis E me fala o que você queria Eu não sei maquiar É isso que eu queria Eu posso te ajudar Pra você ir lá ver seu gato Senta aqui que eu vou fazer aquela make Que é um bafo Quero uma make básica Você sabe como é Gislene, fica tranquila Eu sei bem como é que é Vou passar DNA Dores, pele Fica bem quietinha Já está ficando pronto Aguarde minha queridinha Obrigada minha amiga Obrigada minha amiga Julia, o que é isso aí Que você fez com a menina? Olha só para a Gislene Está toda colorida Mamãe, eu fiz a make Do jeito que ela queria Ô, Julia Não foi isso que eu pedi Mas que mentira Ai, Gislene Não, mas você deveria me agradecer Porque, olha Você está parecendo com... Muita coisa Julia Isso não vai ficar assim Se vocês querem que eu dou uma revanche na Julia Compartilha para os amigos E dê seu like Ai, véi Que fome Não tem nada para comer Ah, vou pegar um tomate aqui Ai, mas que saco Toda hora esse menino abre a geladeira Vou pegar alguma coisa para comer Eu não aguento mais Essa quarentena está me dando louca Ai, menino Esse tomate dá almoço Tá bom Não tem nada para comer Ai, que saco Nossa Vai ver desenho Vai fazer alguma coisa, pai Ai, não estou aguentando mais Estou numa fome arretada Vou ver o que tem na despesa Nessa casa não tem nada Esse que é o problema Se você sabe reclamar No forninho tem um pão Então vai pegar manteiga E manda para o buchão Mãe, repara e me fala Como come esse pão Mãe, repara Olha só como está Dura igual um pau Se no chão ele cai Abre o coração Olha aqui Seu moleque Você é muito reclamão Come, come 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 esse pão Come, come 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 esse pão Mãe, repara Olha só como está Dura igual um pau Já que está de palaçada Esse pão eu vou comer Minha nossa Estou tentando Mas não dá nem para morder Vai, coma Vai, coma Moleque Seu atrevido Agora você vai ver Agora eu estou ferrado O melhor é eu correr Fuge, ele não vai Eu vou mandar o pão Hoje que vem Mas a senhora Quebrou todo o paredão Ai, meu paredão Quebrou todo Lãozinho Ai, aquele pão Estava horrível Que raiva Olha tudo trincado Ai, ai Lá vem aquela pirralha Que acha que é miranha Assim como eu Haja paciência, viu Ah, olha lá A loira burra miranha Era só o que faltava Para estragar o meu dia Olha quem está passando, gente A miranha de Chernobyl Ai, ai Eu vou mostrar para ela Quem é a miranha de Chernobyl Olha aqui, garota Eu bem que te falei Que a aranha já virei Mas não quis acreditar E outra vez me transformei Garota nem viajar Pra tu nada eu falei Falou que eu viajei Me tirou mais uma vez Seu popô avistei Vai perder o seu poder Garota, escutei Resmungar mais uma vez Por favor me desculpa Se algo eu resmunguei Eu já vou me retirar Para não treta outra vez Se virou minha vez Pronto, eu já apliquei Ela não é a miranha fortuna Agora é só esperar ela virar o mano Olha Ai, que raiva Acho que algo me picou Opa, parece que deu certo Garota, o que fez? Acho que me fraquejei Respira fundo, garota Respira fundo, garota Fala ai comigo que eu sou uma mosca morta Fala ai comigo que eu sou uma mosca morta Fala ai comigo que eu sou uma mosca morta Fala o que fez, garota Fala o que fez, garota Estou de vestida e acabou a minha força Estou de vestida e acabou a minha força E agora pra completar, toma mais essa Eu tô atrasado Eita, eu preciso ajudar ele Eita, tudo bem? Obrigada, eu acho que tá sim Eu acho que sim Ai, tá bom então Olha, olha, olha Que belo casal Eu, eu não quero namorar, minha mãe não deixa, eu não posso namorar Eu nem conheço ele Nossa Ei, tá tudo bem mesmo, né? Não liga pra essa mocré não, só uma miranha falsificada É, tá tudo bem sim, obrigada Não, tudo bem Me tirou de novo Anjinha Não, deixa pra lá, tá bom? Ela me aplicou uma injeção Agora vai aguentar aquele nerd vacilão Gata, acho que não tô bem não Tive e faltou o ar, vem me fazer respiração Cara, eu não sou o Samu não Liga para o 92 pra ver se tu tem salvação A cretina tá com um problemão E vai ter que se forçar pra dispensar o vacilão Gata comigo quer namorar Estou apaixonado com a saca de brava Cara se manca e para de querer me cantar Olha sua cara, ainda não saiu das fraldas Ah, não, 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 não Euzinha vou ter que ir lá pra zoar esses dois Olha, acho que vem um pá Ô miranha, vocês formam um belo pá Escuta a sua amiga E uma chance me dá Garoto some pra lá E para de me irritar Você vai se ver comigo de novo Aguarde Tô nem aí pra você, ô miranha chenobil Aí, não fala dela assim não, hein Ah, sai poro Merde Esse dia tá tão monótono Esse negócio me estressa mais ainda Acê É pra pedir a mamãe pra brincar na rua Fazer maldade Oh mãe, eu posso brincar na rua? Oi, amada, mamãe Claro que sim, lindezas Esse é um filho exemplar Pode ir Ah, não tem ninguém pra brincar comigo A mini aranha está ali Vou ver se ela quer ir Jogar uma bola um pouquinho Pra gente se distrair Oi amiga, bora jogar bola ali Oi pirralha, passa essa bola aqui Olha, para ser sincera É que eu não tô afim De jogar com uma pirralha Por isso eu não vou ir Sua bola, olha Eu fiz um furinho Ô miranha Chata Não vai ficar assim Ela furou minha bola Mas não vou deixar assim Na gaveta do meu quarto Eu tenho um segredinho Aquela miranha acha que ela vai se livrar de mim? Eu vou fazer uma poçãozinha Para que ela perca os poderes Como é bom ser a miranha Mais movada e mais temida Desse bairro inteirinho Prontinho, já tá aqui A minha injeção Eu estou vendo ela ali Com seu popozão Eu vou passar bem pertinho E acertar ela Vai perder o poder pra ela Fica mais esperta Alguém me deu uma injeção Miranha Vai encarar de novo? Eu te pego Errou Eu te pego 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 Eu te pego